E neste vídeo, Por que as pessoas se auto-exterminam? Um artigo escrito pelo pastor Abraão de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1990. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Segundo o sociólogo francês Émile Durkheim, auto-extermínio é toda morte que resulta mediata ou imediatamente de um ato, positivo ou negativo, efetuado pela própria vítima, ciente de que a sua ação produziria esse resultado. Em outras palavras, é a consequência de uma ação em que agente e paciente são a mesma pessoa. Durkheim divide o auto-extermínio em três categorias. O egoísta, o altruísta e o anônimo. Vamos falar sobre o primeiro egoísta. O auto-extermínio egoísta, segundo Durkheim, ocorre em virtude do excessivo individualismo ou egoísmo presente na maior parte das ações no norte da Europa. Daí a razão porque é tão elevado naquela região o número dos que põem fim à sua própria existência. Quando as pessoas não se sentem presas a um grupo ou comunidade que exige a sua lealdade e participação, acham mais fácil deixar o mundo de uma vez por todas através do auto-extermínio. O egoísmo explica também porque o índice de auto-extermínio é mais elevado entre os solteiros do que entre os casados. Quanto mais filhos os pais tiverem e mais laços sociais possuírem, mais raramente eles se auto-exterminarão. Segundo, o altruísta. O auto-extermínio altruísta tem causa oposta ao do auto-extermínio egoísta, pois enquanto este decorre do individualismo, aquele se relaciona com excessivos compromissos comunitários. Quando o grupo começa a ser mais importante do que o indivíduo e a vida em si mesma, e esse grupo corre perigo, a pessoa é levada a sacrificar-se em defesa desse grupo. Foi o caso de sanção em Israel, de Cleópatra no Egito e Getúlio Vargas no Brasil, que se auto-exterminaram pelas suas pátrias. Foi o caso de kamikazes, pilotos auto-extermistas japoneses na Segunda Grande Guerra. E é o caso hoje dos japoneses que praticam o harikiri, rasgando o ventre, a faca ou a sabre, a fim de punirem a si próprios por crimes por eles cometidos e salvarem as suas famílias ou grupos da vergonha. É o caso ainda dos idosos esquimós que, ao se sentirem imprestáveis e um peso para as suas famílias, voluntariamente abandonam o íglo e põem fim à vida. 3. Anômico O auto-extermínio anômico recebe esse nome pelo fato de ocorrer principalmente em épocas de insegurança quanto ao futuro. O termo anômico vem de anomia, que é ausência de leis, de normas ou regras de organização. Embora os sociólogos, a princípio, julgassem que o índice desse tipo de auto-extermínio só se agravava em tempos de crise econômica, constatou-se o seu aumento também em ocasiões de grande prosperidade material. Por isso concluiu-se que o rompimento do estilo de vida de um povo, tanto para o pior quanto para o melhor, causa estresse e, em consequência, o número de auto-extermínio aumenta. Numa sociedade estável, o povo sabe mais ou menos o que pode esperar da vida e ajusta as suas aspirações adequadamente. Entretanto, quando a economia se abre e flutua, esses limites desaparecem. Joaquim Nabuco escreveu que Há mais auto-extermínio no mundo do que imaginamos, mas são auto-extermínios parciais. Muita gente destrói as mais belas porções de si mesmo e não a sua vida. O homem que põe termo à vida não é culpado da maior deformação própria. Destruir-se por inteiro de um só golpe é respeitar mais o seu ser imortal do que seria mutilá-lo em vida das suas mais nobres faculdades e aspirações. Não há maior crime contra Deus do que o auto-extermínio, mas ninguém diga que seja a degradação máxima do ser humano. As palavras de Joaquim Nabuco, que dizem respeito às muitas pessoas que ainda novas desistem de viver para apenas arrastarem até a velhice uma existência vazia, trazem-me à memória o que alguém disse que deveria ser o epitáfio de alguns. Morto aos 30, enterrado aos 70. O auto-extermínio e suas causas O pessimismo como causa do auto-extermínio Há pouco tempo, na periferia de São Paulo, seis estudantes universitários ocupando um automóvel em altíssima velocidade avançaram o sinal vermelho e colidiram com enorme carreta. Todas as vítimas cujos corpos moídos entre ferragem se misturaram uns aos outros, pertenciam a famílias tradicionais e possuidoras de muitos bens e para todos sorria invejável futuro. Um amigo meu lembra com tristeza de como muitos dos seus amigos desapareceram em sinistros acidentes automobilísticos por eles mesmos provocados. Enquanto morava na periferia de Nova York, uma das diversões preferidas desse meu amigo e dos seus colegas nas madrugadas dos fins de semana era pilotar potentes automóveis esportes a quase 200 km por hora em ruas estreitas em que o limite máximo era de 40. Porém, o que mais impressiona nesse relato não é o fato de alguém em plena juventude encontrar morte tão horrível, mas a atitude dos que sobrevivem, que não aprendem a dura lição e prosseguem nas mesmas loucuras até que um a um sejam ceifados violentamente e prematuramente. Tanto nos jovens brasileiros como nos norte-americanos e, por certo, em muitos outros em outras partes do globo, cumpre-se a advertência das autoridades de tráfego brasileiras. Não faça do seu carro uma arma. A vítima pode ser você. O que tem levado esses jovens à morte assim tão estúpida? Teria sido apenas loucura de amigos drogados ou ligeiramente alcoolizados numa farra? Ou teria sido um auto-extermínio premeditado? A vida passa efêmera e vazia. Seja o que for, há uma causa comum para que os acidentes fatais e auto-extermínio ocupem respectivamente o primeiro e o segundo lugares no mundo como causa de mortes entre os jovens. A vida é um grande vazio e a atitude pessimista em relação a ela chegou mesmo a caracterizar de transviada a nossa juventude. Quando a vida aparece sem sentido, por que tanto cuidado com ela? Para milhões de pessoas frustradas nos nossos dias, o poeta tinha razão a escrever A vida passa efêmera e vazia. Um adiamento eterno que se espera numa eterna esperança que se adia. A rede oficial de televisão do Brasil, em documentário especial sobre a AIDS, entrevistou certa jovem portadora da doença e viciada em drogas. O encontro ocorreu à noite, num casarão abandonado da cidade de Santos, e a infeliz vítima não escondeu a sua decepção com a vida miserável que levava a admitindo mesmo que a qualquer hora uma superdose de heroína acabaria de vez com ela, o que talvez lhe fosse melhor. Trago ainda na mente outras imagens tristes de moços e moças vencidos pelas drogas, olhos vermelhos e perdidos, apodrecendo-se nas praças de Paris, Amsterdã e Bruxelas, sem um futuro digno. Não é de admirar, portanto, que o índice de auto-extermínio seja tão elevado entre a juventude. Predomina hoje um tipo de filosofia mecanicista, naturalista, existencialista e materialista que, sem dúvida, leva ao pessimismo. Quando o ser humano se sente pequeno, se sente uma pequena peça numa gigantesca engrenagem que o escraviza e da qual não consegue escapar, quando não vê em si mesmo nada mais do que aquilo que procede da natureza bruta para a qual retomará, então não parece valer a pena viver. Quando a vida parece sem sentido, por que tanto cuidado com ela? A culpa de alguns mestres. Darwin, Marx, Freud e Sartre. Eles estão entre os maiores responsáveis pela desvalorização da vida nos tempos modernos. Nos conceitos dessas ilustres personalidades acerca do ser humano, a sua origem e o seu futuro, não há praticamente nada de positivo. Em resumo, não passamos de simples animais trabalhadores ligeiramente evoluídos, destinados a fazer na sociedade um papel ridículo, sem nenhum propósito que justifique a existência. Apenas para dar ideia, uma ideia do que ensinam os mestres do nosso tempo acerca do ser humano, destaco aqui alguns conceitos de Jean-Paul Sartre, considerado por muitos, até mesmo por teólogos, um dos maiores filósofos do século XX. Diz esse pensador francês, na minha frente, existo ao longo do muro longo, em frente do muro, um passo, o muro existe na minha frente, um, dois, por trás de mim, a existência é mole, e rola e anda aos bordos, eu ando aos bordos, entre as casas sou, existo, penso, longo ando aos bordos, sou a existência, é uma queda caída, não cairá, cairá a janela, o dedo rola, e a existência é uma imperfeição. Anáusea, Rio de Janeiro, Editora América, Europa. Essas opiniões de que a existência é uma queda caída, é uma imperfeição aliada a outras semelhantes, que roubam de muitos corações todo o significado que a vida possa oferecer. Embora alguns países, a liberdade e o sistema de governo, atenuem esse pessimismo, em vastas regiões do globo, ele é esmagador. Por exemplo, nas sociedades sujeitas a regimes totalitários, que além de glorificarem conceitos evolucionistas e materialistas, como verdades científicas, ainda proíbem toda liberdade política ou religiosa, a vida chega a ser insuportável. O índice de autoextermínio nesses países é altíssimo. Na China, por exemplo, após o massacre de estudantes de Beijing, antiga Pequim, em 1989, e em consequência da oposição do governo, as reformas pretendidas pelos manifestantes, foi grande o número dos que puseram fim à vida. As autoridades chinesas, a fim de acentuar o irrisório valor que davam à vida dos jovens fuzilados, cobrou dos pais deles, também com o propósito de humilhar a estes, o valor das balas gastas na execução dos filhos. A fim de contra-atacar as enormes ondas de pessimismo que assolam a todos, nós necessitamos de boas doses de otimismo. O pessimista senta-se, lastima e deprecia a vida. O otimista levanta-se, age e valoriza a vida. As seitas como causas do auto-extermínio. Parece cada vez mais evidente que desequilibradas crenças religiosas exercem tremendo poder na mente das pessoas, levando-as mesmo ao extremo do auto-extermínio. Entre as crenças religiosas, as de origem oriental, estão entre as mais perigosas pelo fato de valorizarem o espírito em detrimento do corpo, assumindo assim posição contrária à dos materialistas que só valorizam o corpo em virtude de nem sequer acreditarem na existência do espírito. Considerando o corpo algo inútil, do qual almejam libertar-se, os adeptos da maioria das seitas orientais, além de se sujeitarem a prolongados jejuns e duros castigos corporais, submetem-se a lavagens celebrais e se transformam em máquinas de rezar. Os Harekrisnas, por exemplo, segundo testemunhos de pessoas que conseguiram abandonar a seita, levantam-se de madrugada a fim de repetir milhares de vezes frases de louvor às suas divindades e o fazem no frio e em completo jejum. Visitei um templo hindu em Londres e vi sacerdotisas em pleno dia oferecendo alimento à deusa Siva e instruindo crianças na adoração dessa divindade cuja enorme e assustadora imagem estava rodeada de velas acesas e pratos contendo alimentos. Porém, o que mais me perturbou o espírito nesse ambiente depressivo foi ver ali jovens ingleses que, segundo algo parecido a um rosário, repetiam as suas rezas de maneira tão absorta que mal notavam a presença dos visitantes. O moderno movimento da nova era tão divulgado no Ocidente pela atriz Shirley MacLaine tem a sua origem especialmente no hinduísmo, no babaísmo e no espiritismo. Segundo a mesma filosofia de desprezo total ao corpo, os adeptos desse movimento são sugestionados à prática do suicídio quando em transe hipnótico. Peretti, no seu romance Este Mundo Tenebroso descreve como alguém sob controle mediúnico pode pôr fim à vida. Uma pessoa frustrada com dificuldades financeiras e desajustes no lar mergulha nas profundezas do seu ser e é guiada através de longo túnel luminoso por simpático e aperfeiçoado ser que lhe sugere desprender-se das amarras da matéria a fim de alcançar estágios mais elevados da existência no plano espiritual. E é nesse momento que o paciente hipnotizado em transe e sugestionado pode se auto-exterminar. Considerando ainda a religião como causa de auto-extermínio permanece bem viva na mente de muitos as trágicas cenas de centenas de cadáveres em Johnston mostradas na televisão e na imprensa em fins de 1978. Jim Jones pregador sem crença na religião especulador imobiliário com visões marxistas líder carismático que governava os seus seguidores com mão de ferro estabeleceu a colônia agrícola da sua seita templo do povo nas selvas da Guiana em junho de 1977. Em fins do ano seguinte o deputado norte-americano Léo Rian acompanhado de quatro repórteres visitou a colônia a fim de investigar as atividades da seita em virtude das denúncias de espancamentos e aberrações sexuais praticadas por Jones. O deputado três dos repórteres e mais de uma dezena de religiosos que haviam conseguido permissão para deixar a Guiana foram assassinados. No dia 18 de novembro portanto logo depois desse crime Jones convocou os seus seguidores para uma reunião no prédio central. Guardas armados postaram-se em volta deles. O tempo de morrer chegou disse Jones ao seu povo o inimigo chegou e já não vale a pena viver morram com dignidade as suas mortes serão um auto-extermínio revolucionário de protesto contra as condições desumanas do mundo. Enquanto isso o médico da comunidade preparava um barril de refresco de uva ao qual adicionou lenitivos tranquilizantes e cianamida depressa depressa meus filhos insistia Jones de acordo com as poucas pessoas que escaparam as crianças foram as primeiras a morrer com lágrimas escorrendo pela face as mães viam a enfermeira esguichar o veneno na boca de seus filhos então elas mesmas bebiam a porção mortal mais de 900 pessoas pereceram embora não se possa classificar de auto-extermistas todas as vítimas de Jim Jones pelo fato de terem sido física e psicologicamente coagidas parece claro que centenas delas talvez a maioria seguisse cegamente as ordens do seu fanático guia espiritual outras causas de auto-extermínio 1 lares desfeitos das muitas outras causas do auto-extermínio entre os jovens destacam seus lares desfeitos e a sugestão negativa da música e do cinema especialmente através da televisão quando o número de divórcio cresce ao ponto de aproximar-se cada vez mais do número de casamentos e o exército de pais solteiros aumenta cada dia o que se pode esperar da adolescência em diversos países do primeiro mundo metade dos casamentos acabem divórcio e pelo menos 20% de todas as famílias são encabeçadas por pais solteiros o Brasil está indo pelo mesmo caminho com o agravante da miséria que faz com que o número de menores abandonados ultrapasse a casa dos 16 milhões em todo o país sem diálogo com os pais e deixados à mercê da perniciosa influência da televisão e da música rock os adolescentes se sentem sem apoio no mundo em rápida mudança daí a entrega de suas vidas ao crime às drogas ao álcool e finalmente ao auto-extermínio em 1986 um estudo feito em 183 casos de auto-extermínio em San Diego na Califórnia revelou que 56% dos que se auto-exterminaram eram viciados nas drogas e no álcool no Brasil o psiquiatra pediátrico Christian Gauderer professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro aponta como principais causas a degradação da família a perda da capacidade de realização das aspirações dos jovens em função das dificuldades econômicas e o uso abusivo de drogas e tranquilizantes como uma forma camuflada de se auto-exterminar na juventude 2 a música rock o teatro e o cinema esse tipo de música tem contribuído decisivamente para o aumento do índice de auto-extermínio entre os jovens Eugênio Belkinap de 18 anos e seu amigo James Vence de 21 ouviram durante 6 horas seguidas o disco Classe Suja do grupo de rock Judas Priest no dia 23 de dezembro de 1985 durante todo aquele tempo também estiveram fumando maconha e bebendo quando a mãe de Belkinap voltou para casa os dois jovens pularam a janela levando um revólver consigo no playground de uma igreja próxima Belkinap pôs o revólver na cabeça e puxou o gatilho morrendo instantaneamente Vence tentou a mesma coisa mas virou-se rápido no último momento estourou parte do rosto mas viveu músicas como Adeus Mundo Cruel do grupo Pink Floyd aceitam o auto-extermínio como algo de valor como alternativa diz a letra Adeus Mundo Cruel estou te abandonando hoje Adeus 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 a todos vocês não há nada que possam fazer para fazer-me mudar de parecer Adeus 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 O teatro e o cinema entram com boa parcela de culpa no aumento de auto-extermínio ao mostrarem como coisa honrosa pessoas renunciando tragicamente a vida Um desses espetáculos Romeu e Julieta de Shakespeare conta conhecida história de amor que termina com as comprometedoras cenas de duplo auto-extermínios não há dúvida de que essas mensagens exaltam a prática do auto-extermínio aos olhos de adolescentes inseguros cujo amor não é compreendido pelos pais especialmente se já estiverem sobrecarregados com problemas relacionados com drogas desajustes familiares e más influências espirituais 3 influência demoníaca e se tratando das influências espirituais negativas a Bíblia tem muito a dizer falando de seu filho terrivelmente oprimido por espírito mau disse um aflito pai a Jesus que o demônio muitas vezes lançava o pobre menino no fogo e na água para matar a Bíblia também menciona que Judas Iscariotes ao deixar o cenáculo para trair a seu mestre entrou nele Satanás Marcos 9,22 e João 13,27 e todos sabemos que o fim dele foi o auto-extermínio estaria a Bíblia afirmando que a pessoa põe fim à vida própria estaria a Bíblia afirmando que a pessoa põe fim à própria vida instigada pelo diabo e seus agentes um amigo meu contou-me dois casos de auto-extermínios ocorridos na sua cidade nos quais lhe pareceu clara a instigação demoníaca no primeiro caso a vítima caminhou com determinação riu adentro até aos poucos submergir nas águas no outro um homem que dentro da sua própria casa se enforcou com linha de pescar e morreu quase decepado como não havia altura suficiente ele teve de ajoelhar-se para pender a linha ao falarmos daqueles que cometeram grandes crimes contra a humanidade costumamos dizer que agiram sob efeito de possessão de demônios além de elevarem ao auto-extermínio muitas das suas aterrorizadas vítimas que fugiu assim de maiores sofrimentos temporais diversas dessas feras humanas mataram a si próprias como Nero Cesar e Adolf Hitler este último pelo fato de ter se entregue ao estudo e a prática do hinduísmo possui estranho poder espiritual como um guru a suástica por ele adotada na Alemanha é símbolo religioso milenar na Índia eu a vi num templo hindu em Londres eu a vi num templo hindu em Londres Abraão de Almeida porque nada podemos contra a verdade se não pela verdade se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal curta compartilhe ative sininho das notificações e aí e aí